Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês uma super novidade sobre o live action de A Pequena Sereia. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nesse vídeo eu vou mandar um grande beijo e um abraço para o Maicon, para a Mel Silva, para o canal Meus Unicorn, para o Miguel Silva, para a Paloma Azevedo e para a Patrícia Miranda Costa. Ultimamente a Disney vem transformando muitas de suas animações clássicas em live action, como é o caso de Aladdin e o Rei Leão, que estrearam este ano nos cinemas. E a Disney já havia confirmado o live action de A Pequena Sereia, e agora o elenco do filme está sendo divulgado. A atriz e cantora americana de 19 anos de idade, Halle Bailey, foi confirmada como a intérprete de Ariel no live action de A Pequena Sereia. E os fãs estão fazendo uma campanha por ainda mais diversidade no novo filme da Disney, e querem um cantor sul-coreano interpretando o Príncipe Eric no live action. Os fãs dizem que o cantor sul-coreano, Jimin, de 23 anos de idade, que é integrante do grupo de K-pop e BTS, é perfeito para interpretar o Príncipe Eric no live action de A Pequena Sereia. Centenas de pessoas estão indo às redes sociais da Disney pedir que o Jimin seja o pai romântico de Halle no filme live action de A Pequena Sereia. Muitas pessoas, inclusive, afirmam que ele seria o candidato ideal ao papel, pelo seu jeito romântico de ser. Agora vejam algumas comparações do Jimin com o Príncipe Eric de A Pequena Sereia. O ator Jekyll Trimbley já foi confirmado como um filme de A Pequena Sereia. A produção de A Pequena Sereia deverá começar no próximo ano com direção de Rob Marshall, mas o filme ainda não tem data de estreia confirmada. Eu adoraria ver o Jimin como o Príncipe Eric em A Pequena Sereia, mas e o que vocês acham? Gostariam que o Jimin interpretasse o Príncipe Eric no live action de A Pequena Sereia? Deixem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibileitura e me siga nas redes sociais, que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos! Tchau! 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 Tchau!